E salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal. Galerinha, hoje é o seguinte, velho, estamos aqui no nosso querido All Star Destroyer Defense, tá, pessoal? Pra tá comentando aí, cara, sobre alguns personagens que pode tá chegando aí nessas... nesses ovinhos aí, né, pessoal, do evento, beleza? Então, comentando com vocês, tá, alguns personagens, né, que basicamente pode tá chegando aí, né, talvez dentro desses ovos, beleza? Só que antes, cara, de eu tá aí revelando pra vocês, cara, já chega deixando aquele seu likezão insano aí no vídeo. Se tu também é novo, já se inscreva, ativa o sininho e compartilhe pros amigos, beleza? Então, vamos lá, rapaziada, a gente sabe, né, cara, que tá tendo um evento aí, né, no nosso querido All Star Destroyer Defense, né? E meio que tá meio misterioso, né, rapaziada, esses ovos aí, que a gente ganha nesse evento, né? Então, muito possivelmente, né, dentro desses ovos vão tá vindo personagens, tá, pessoal? Então, separei aqui, cara, alguns personagens que pode tá vindo aí, né, em algum desses ovos, beleza? Lembrando que a minha opinião, tá, pessoal, a cada de cada personagem que pode tá aí vindo nesses ovinhos aí, tá? Então, se você tiver também alguma opinião de algum personagem, comenta aí nos comentários já, porque isso vai ajudar bastante, beleza? Então, vamos lá, pessoal, vou começar aqui com a orbzinha de 30, né, pessoal, que você ganha ali, que é a primeira personagem que é a Esdite, né, pessoal? Essa personagem, ela é simplesmente de a Gamiga Kill, né, pessoal, ela que é a vilã aí do anime, tá? E pra esse critério, pessoal, que eu tô adotando aí pros personagens, é em questão da orbzinha ali, do nome, tá, pessoal? E também do elemento, beleza? Então, eu vou levar muito em consideração ao elemento, beleza? Então, eu coloquei aí a Esdite, né, que é como uma personagem de gelo, né, se for pra você ter uma noção disso, tá? Como aí a personagem que pode chegar no ovinho 30, beleza? O próximo personagem aí, né, pessoal, que é da orbzinha do ovo, né, do ovo 40, eu coloquei aí o Moishiro, né, cara? O Moishiro aí, é... cara, faz muito sentido ser ele, tá, pessoal? Realmente, cara, muito, se você olhar assim, realmente parece que vai ser ele que vai vir nessa orbzinha 40, né? Mas, vamos ver, né, rapaziada? Eu coloquei ele ali porque faz muito sentido em comparação com a orb, beleza? O próximo personagem, pessoal, que é da tier 50, cara, Eu coloquei aí o Metal Byte, né, pessoal? O Metal Byte, né, do One Piece... O One Piece não, pô, perda, isso aqui foi feio É o One Punch Man, né, pessoal? Eu coloquei ele aí porque faz muito sentido ali com o Metal e tal Então, lembrando, pessoal, eu tô levando muito em consideração ao elemento que tá no ovo, tá? Então, já que tem o robozão e já tem o Metal Machine, né, que também é... Eu resolvi tá colocando aí o Metal Byte porque faz muito mais sentido ali e tal E combina muito com ele, beleza? Então, garinha, agora na orbzinha 60, cara Eu simplesmente... Eu coloquei esse personagem aí de Naruto Eu acho que ele é de Naruto, tá, pessoal? Eu esqueci o nome dele, tá? Mas comentem nos comentários aí, tá, pessoal? Porque eu tava ali pesquisando ali e acabei encontrando ele e tal E ele fazia muito sentido aí, né, com a orbzinha aí, com o ovinho e tal Então, comenta aí, pessoal, que deu um branco aí no nome dele, beleza? Mas eu coloquei ele aí como que pode tá chegando aí no ovinho de 60%, beleza? Agora, pessoal, no próximo ovinho aí, que é o ovinho de 70% Eu coloquei aí o nosso Alucard, né, pessoal? O Alucard aí faz muito sentido porque é uma orbzinha de fogo, né, cara? E assim, olhando, né, a bolinha é vermelha ali e tal Então, o Alucard também, ele é um personagem ali todo de vermelho e tal E também tem muito sentido ser ele, tá? E, mas lembrando que essa aqui é uma opinião, né, pessoal? Que pode ser ele também, que pode estar nessa orbzinha aí, né, nesse ovo, né? Vou falar orbzinha, acho que é melhor, né? Vou estar nessa orbzinha aí de 70%, beleza? E agora, pessoal, né, o próximo personagem que coloquei aí, né, agora é da orbzinha de 80 Que eu coloquei um personagem que ele é o Kizaru, né, pessoal? O Kizaru aí de One Piece, né, cara? Que ele é aquele, o Almirante, né, o Almirante da Luz, tá? Ele faz muito sentido, até porque a orbzinha ali é amarelinha E também faz sentido com o nome, né, cara? Então, o nome da orbzinha, então Por esse motivo eu coloquei o Kizaru como o personagem que pode estar chegando na orbzinha 80, beleza? E agora, pessoal, o próximo personagem que é o da orbzinha 90 Eu acho que esse aqui é o mais comentado aí de todo mundo por enquanto, né? Que é o Shisui, né, cara? O Shisui de Naruto Cara, muita gente tá comentando que vai ser ele aí nesse ovinho aí de 90, né? Muita gente tá comentando, tá falando, tá batendo o pé que vai ser esse personagem aí, né? O Shisui E, cara, eu também acho que vai ser ele porque faz muito sentido, né? A orbzinha ali verde e tal, o nome também em si Eu acho que pode ser sim aí o nosso querido Shisui, né, pessoal? O Shisui aí que pode estar chegando nesse ovinho de 90 Que também, por sinal, é um pouquinho difícil de pegar, viu? E, rapaziada, e agora o de 100, né, cara? A orbzinha de 100 aí Cara, na minha opinião Eu acho que essa orbzinha pode ter dois personagens, tá, pessoal? Dois personagens aí nessa orbzinha pode estar tendo, beleza? Que é o nosso incrível Bios, né, cara? Acho que muita gente falou aí que pode ser o Bios, né? Que pode estar chegando aí nessa orbzinha aqui, a de 100 E também, pessoal, eu acho que pode ser uma orbzinha pro Naruto, tá? O Naruto aí, como se fosse uma biju Pra poder despertar a Kurama dele e ele virar aí o Naruto Byron, tá? Eu sei que é bem complicado de saber se pode ser o Bios Ou pode ser uma orbzinha aí pro Naruto, né? Fazer, pra ele poder estar fazendo a fusão com a Kurama, com o Suzano, né, pessoal? Ou pode ser o Bios aí mesmo, como personagem, tá? Mas é muito difícil É muito complicado de cravar, assim, tal Mas eu acho que pode ser um desses dois, né? Pode ser o Bios aí Ou pode ser o despertar da Kurama, né? Que aí ele viraria o Byron Ou pode ser também uma fusão ali Entre a Kurama e o Suzano Que seria muito top também, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso aí Que ele tá falando pra vocês, né? É... Todos os possíveis personagens que pode estar chegando aí Dentro dessas eggs, né? Que é os ovinhos aí Tá? Então comenta aí sua opinião, tá, pessoal? Qual personagem você acha que pode estar chegando aí? Ou não? É... Comenta também aí, cara É... Você acha que tá de acordo com essa lista? Você acha que... Não? Tem que ter mais coisas... Algum... Outros personagens aí? E também, pessoal Não esqueça aí De deixar seu likezão Se inscrever no vídeo Quer dizer, se inscrever no canal E deixar seu likezão aí, beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E... Fui E aí